Mais um treino, mais uma semana de conquistas, mais um dia incrível pela frente. Temos novo vídeo no canal. Passem por lá. Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiago, vai na pista. Bora, 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 bora. Jesus, bora. Es qua sua. Torega. Vamos lá. Tentamos a hora. Tema. 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 TURMA DA MANHÃ Sobe essa perna André Bora Inês Acá tem-me em grande plano Os fortes da manhã A CIDADE NO BRASIL Vou apresentar-vos uma outra perspetiva De ver o pôr do sol Enquanto tiram alguma atenção da vossa cuna A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti